Na verdade, essa situação do rodízio que acontece em Moarama já há 30 anos, na verdade ela vai parar de acontecer. A previsão da Secretaria de Saúde é que a partir de janeiro, essa questão do rodízio de plantões termine e passe, todos os hospitais ficam abertos 24 horas por dia. Então, a partir de janeiro, a previsão é que o município esteja com a unidade do pronto atendimento preparada para trabalhar também 24 horas por dia. Então, o fato agora da UPCAM fazer parte desse rodízio já é para ir se adaptando, para se preparar, que a partir de janeiro deverá terminar esse sistema de rodízio. Para você ficar com o hospital de porta aberta, você tem que ter um profissional da ortopedia, um clínico geral, um pediatra, para estar recebendo a população 24 horas. Então, nós tivemos que adequar o nosso pronto atendimento com essas equipes, reestruturar essas equipes para que possa dar o atendimento 24 horas. Mas, no geral, já estava praticamente pronto para isso e preparado para isso. Os hospitais que vinham refazendo, voltando ao plantão a cada três dias, ele passa a vir agora a cada quatro dias. Então, ele vai fazer um plantão a menos cada um. E esse plantão a menos que cada um faz, que passa para a UPCAM fazer. Obrigado. Obrigado.